Mas só eu não fiz isso na bola Se for assim que eu detumo, comigo não rola Sou de me negar, de copiar, amar a paixão Mas não fiz de nunca, enganar meu coração Amor pra mim, só vale assim Sem precisar ter de perdão Adoro, sou mão atrevida Se torce, simples olhar Já me deixa respirar Mas sabe que eu não sou boba Embaixo da pele de gata, escondo uma louva Quando estou lá, o meu sol tá grunçado Desde o meu pecado, faço o que te dá prazer Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber Sou mulher de te deixar, se você me trair E arranjar um novo amor, só pra me distrair Me balança, mas não me desai Porque o suco trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas tem isso de cortar o mal pelo país Não divido você com ninguém Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no além Não me deixe saber se é nada melhor pra você Esquecer Eu adoro, sou mão atrevida